É, vamos soltar essa da Taurus aí, Celso? Vamos. Acompanhem isso aqui, cara, isso aqui é um caso, olha, meu, são coisas, isso aqui sim, é coisa de Brasil isso aqui, isso aqui não aconteceria na China, na Rússia, sei lá onde. Só à disposição aí para esclarecer esse absurdo, né, parece vindo de um filme de cinema. Como é que foi isso? Então, nós fomos para Porto Alegre domingo, domingo retrasado, na intenção sempre de ajudar crianças e pessoas e animais. Nós quem? Nós quem? Eu, o Igor, um amigo meu, o Isaac, um outro amigo que eu não posso revelar a identidade, que pediu para ser preservado, um barqueiro, né, e um caminhoneiro também, que também pediram para terem as identidades preservadas. Então, nós chegamos lá e começamos a fazer resgate de pessoas e atuamos muito também na parte da logística, porque estava realmente um caos ali entre os civis, né, para... eu sou um civil também, mas para gerenciar os planos de resgate, né, o que é que ia fazer o quê, muitas das pessoas estavam simplesmente perdidas. Por exemplo, assim, ia simplesmente um jet ski a esmo para algum lugar, aí ficava empenhado, às vezes surgiam outras ocorrências em decorrência disso. Então, a gente começou a organizar tudo, né, na medida que a gente conseguia, desde o pessoal do Ibama, até com o Corpo de Bombeiros, enfim. E a gente foi se destacando, foi entrando em vários grupos de WhatsApp, né, foi ganhando, acho que, a confiança do pessoal. E até que em um desses grupos surge um rapaz dizendo, informando que tinha uma demanda muito importante, extremamente delicada, nós temos aqui os áudios, né, todas as provas de tudo, até porque se eu não tivesse, provavelmente iriam me internar no manicômio, né, porque essa história é tão absurda que beira o... Ela é inacreditável, né, ainda bem que a gente tem as provas aqui, né. É surreal, né, surreal isso aí, cara. Impressionante. E o cara... Cara, eu ainda não compreendi bem, vamos até o final, mas eu ainda não... Porque tem que acontecer alguma coisa com esse pessoal da Taurus aí, cara. Vamos, vamos... Não, olha que é a história, que é meio demorada, né, mas... Aí, enfim, retornando. Esse rapaz, ele nos avisou, assim, com uma entonação bem forte de que ele precisava urgentemente de quatro embarcações de alumínio, seis metros de borda alta. Aí eu já comecei a achar um pouco estranho, né, as especificações, mas, enfim, talvez, por serem barcos pequenos, a missão deveria ser em algum local com difícil acesso, né, que precisaria de embarcações menores, né, de seis metros e motores potentes, indicava também correntezas fortes. Eu pensei que poderia ser algo em Eldorado, né, mas eles não quiseram nos revelar o local da missão. Eu perguntei pra ele o porquê e a justificativa foi plausível, assim, foi que no momento em que ele revelasse onde seriam os resgates, todas as embarcações seriam destinadas pra lá, e isso poderia gerar um tumulto, né, com os barcos, etc. Então, a gente até aceitou isso, né, claro, achou um pouco estranho, mas, nesse dia, na quarta-feira, assim que eu soube disso, eu decidi vir pro litoral gaúcho, que é onde eu resido, né, em Capão da Canoa, e comecei a mobilizar tudo, o máximo que eu consegui pra fazer essa missão, pra fazer esse resgate, né, nós compramos vários materiais, nós compramos boias, machadinha, facas táticas, que a gente não sabia aonde nós íamos entrar, o que se tratava, né, foi passada poucas informações pra gente, levei uma médica também, que ela pediu pra não ser identificada, mas, porque eu perguntei pra eles também como que estavam a integridade física. Sim, porque os caras acharam que estavam indo salvar crianças, né, sim, né, e era arma. Não, olha a história, velho. Não, velho, tem vários crimes aí, né, cara. Estavam com hipotermia, elas estavam com, enfim, precisando de atendimento médico, né, de primeiro socorro, pensando nisso, eu convoquei essa minha amiga que é médica, ela foi de prontidão, e quarta-feira foi o dia que nós organizamos tudo, né, as embarcações, a convocação do pessoal, a convocação, enfim, do máximo de ajuda que a gente conseguiu. Inclusive, eu fiquei tão comovido, eu sou uma pessoa que não gosta muito de aparecer em redes sociais, gravei um vídeo até que, hoje, até sofro algumas fiadas aí, porque eu pedi ajuda de uma maneira bem enfática que eu precisava, acho, dessas embarcações pra resgatar as crianças, né. Então, nós partimos pra Porto Alegre, nós saímos daqui às quatro horas da manhã, e o ponto de encontro que foi revelado pra nós era um poço de combustíveis em Canoa. Pô, que crime tu já viu aí? Um 7-1 não cabe aí? Um 7-1 total, né, um 7-1 total. E depois vai ter sequestro. É, é, exato. Quer ver? Olha, acompanha e vai ver. Porque lá em Canoa seria revelado o local da missão, né, nós teríamos este primeiro encontro em Canoas, pra depois descobrir onde seriam os resgastes das crianças, né. Aí, quando nós chegamos em Canoas, nós nos deparamos com um casal, né, um rapaz meio estranho, que era o dos áudios, ele tava com uma vestimenta até bem estranha, assim, com camiseta cheia de estampas do Mickey, calças do Mickey, ainda bem que eu tenho fotos, porque senão se torna ainda mais inacreditável a história, né. Hoje eu dou risada, né, tento levar num tom cômico, mas foi bem apavorante, assim, né. E essa outra mulher, que se dizia da Taurus, né, ela se apresentou como Taurus, e foi onde foi revelado pra nós que, na verdade, nós não iríamos resgatar crianças, e sim, se tratava de resgate de armas que estavam dentro do aeroporto Salgado Filho ilhados, né. Aí a minha primeira reação, assim, foi imediatamente perguntar pra ela, olha, não me leva mal, não quero que tu se sinta ofendida, mas eu não te conheço, você não me conhece, você pode, por favor, me apresentar uma identificação de que realmente você trabalha na Taurus, que tem uma demanda realmente da Polícia Federal pra isso, e outra coisa, por que vocês precisam de civis pra essa situação, né. Eu fiz essas três perguntas de imediato pra ela, e ela respondeu o seguinte, ela disse que, ela me apresentou a identificação dela, como sendo da Taurus, de fato, ela disse também que precisavam ser civis pra que fosse uma operação discreta, né, e a gente achou estranho. E mediante isso, a nossa equipe ficou completamente balançada, né, a gente não tava indo pra lá pra isso, nós já vínhamos de outros dias de resgate de crianças, né, quer dizer, de crianças, não, de pessoas e de animais. Não tinha nenhum policial federal, nenhuma autoridade federal, nada, nada? Nada, 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 naquele primeiro momento, não. Nem do aeroporto? Sim, mais tarde sim, eu vou chegar lá, vou chegar lá. Aí quando nós, aí nós marcamos um segundo local de encontro, né, que foi o que me tranquilizou, mas voltando um pouco antes de marcar esse segundo local, que inclusive a médica, ela não queria mais ir, né, e eles coagiram muito a gente, falando assim, olha, ou vocês, se quem não quiser mais ir, tudo bem, mas vocês vão ter que ficar conosco, porque vocês já estão sabendo da informação, e a informação é extremamente sigilosa. Imagino. E vocês também têm que pensar que a atitude que vocês estão fazendo, ela é muito, ela vai ter um impacto social muito maior, ela vai salvar muito mais vidas do que se vocês forem diretamente salvar pessoas, de alagamentos e animais. E aí... Qual é o impacto social que teve, cara, essa operação aí? Eles vão explicar, é porque essas armas, nas mãos de bandidos, iam causar muitos crimes, né, porque os bandidos iam roubar as armas. Só que quando chegar lá, tem uma tonelada de policial federal no aeroporto, né, não tem... Vamos ver, não dá spoiler. E ela foi convencendo, foi nos convencendo dessa maneira, e aí foi onde foi marcado o local do segundo encontro, onde nós iríamos entrar com a embarcação, que foi na PRF, na BR-290, eu não sei se vocês falam do Rio Grande do Sul, né, mas é a nossa famosa freeway aqui, que foi onde nós nos encontramos para colocar o barco. Naquele momento ali, sim, tinham vários funcionários da Taurus, e alguns policiais da Paisana, mas nenhum policial federal estava caracterizado, né. Então, nós já ali não tínhamos mais como voltar, nós, né, como ela se deixou claro, como a gente já sabia da missão, ou a gente ficava ali parado o dia inteiro, ou a gente ia para a água. E a gente acabou embarcando, todos nós, né, ninguém quis ficar para trás. E, neste momento, ela disse para a gente que a gente tinha que ficar com o celular guardado, porque nós iríamos entrar na linha de tiro dos snipers, né, é uma história de filme, assim. E, de fato, nós avistamos dois deles, agachados em cima de prédios, mirando na água, né, ou na nossa região, próximo a nós, para fazer a segurança, no caso desse transporte de armas. Então, aí sim, nós chegamos no aeroporto, depois fazendo esse trajeto, já no aeroporto nós vimos, sim, aí, muitos policiais federais, vários, completamente caracterizados, o que trouxe até uma sensação de segurança para nós no momento, né. Só que um outro detalhe também que fez com que todos nós aceitássemos ir, foi que ela garantiu que era uma operação extremamente sigilosa e que ninguém tinha informação de nada, ninguém teria informação nenhuma de nada, nenhum bandido, nada, que nós estaríamos totalmente protegidos naquela situação, né. Então, aquilo ali nos acalmou um pouco. Aí nós fomos, tudo de barco, né, desde a BR-290 até o terminal de cargas internacional, né, para exportações, onde estavam muitos policiais federais e onde se encontravam as caixas lá dentro, né. Nós tivemos até que, vem um policial até nós, nós tivemos que arrombar um portão para poder entrar com o nosso barco, entramos com o barco, nós vimos que esses policiais, eles não estavam ali para fazer nenhuma, nenhuma operação de carregamento, né, eles estavam somente protegendo as cargas, né. Inclusive, nesse momento, a gente pediu para a Vivian, que era a moça da Taurus, para... Putz, eu não sabia, eu não podia revelar o nome, eu acho. Entretou a Vivian. A gente pediu o coletivo da prova de balas, porque nós estávamos com medo, né. Vivian tem bilhões no Brasil, né, cara. Ela negou, negou. É surreal, né, eles ainda tiveram que carregar as caixas, né, o negócio é assim. Sim, com todo, com todo o policial federal lá, ao invés dos cargas carregar as caixas, eles, o que que vai carregar ainda? Trabalho forçado, sequestro, 171... 356 caixas, equivalente a 3.500 fuzis, dentre fuzis e pistolas, 3.500 armas, né. 3.400 fuzis, eles carregaram. Imagina o quanto é que pesa cada fuzil. Nós ficamos responsáveis de carregar todas as caixas, né, todas elas. E aí nós começamos, nós vimos que eles estavam bem perdidos lá, a gente que organizou toda a logística ali para poder tirar, até sugerimos que forrassem o fundo dos barcos para não deteriorar a embalagem, por ser de papelão, e por... a gente sabia que se tratava de um material bélico, até então nós não tínhamos visto, mas material bélico, geralmente é constituído de metade, se molhar provavelmente vai estragar, né. Então a gente fez toda a logística ali, tudo, né. Aí eles, claro, depois começaram a nos ajudar, e quando de repente chega a equipe do Fantástico, da Rede do Pouco, né, lá no meio da gente, a gente vê o pão estarrecido, ficou o pessoal da Taurus, que estava ali conosco, né. Olha a cara do Marcelo Auler, né. Cara, isso aí é muito surreal, essa história toda aí, cara. Porque eles realmente não contavam com a presença da Rede Globo, eu perguntei até para essa moça, cara, isso é normal? Ela falou, não, não acredito, não consigo acreditar que eles estão aqui, e aí eu perguntei para ela, tá, mas o que mais que tu não planejou, né, porque esses repórteres, essas pessoas do Fantástico, da Rede Globo estão aqui, é sinal que outras pessoas também possam ter outras informações, né. Então a gente começou a ficar com medo, né, mas já estávamos ali fazendo serviço, e enfim, a gente só tem a agradecer à Polícia Federal, a gente só tem a agradecer eles, porque eles realmente nos trataram super bem, eu só acho que eles erraram num momento, né, que conforme foi evoluindo a nossa participação ali, em alguns momentos, a gente deixou claro, sim, que nós éramos civis, né, e eles ficaram espantados, eu acho que a medida, hoje, olhando em retrocesso, seria, por segurança, terem nos isolado num canto, e feito a nossa segurança, a nossa proteção, para que eles mesmos efetuassem o evacuamento daquela carga. Mas porque os policiais federais que têm que carregar isso, são os caras da folga, não tem que botar o Estado para fazer serviço do particular. Com vários soldados, e eles mesmos faziam aquilo ali em questão de minutos, mas nós ficamos das nove da manhã até às cinco horas da tarde carregando esse armamento, né. Isso é um absurdo, Nicola, de que hora até que hora? De que hora até que hora? Das nove da manhã às cinco da tarde, os caras passaram... Caraca, velho, ganharam almoço? Deve ter ganhado almoço, pelo menos, né. Hein, Celso, tu tem toda razão, agora o Marcelo Auler até vai dizer que quem tinha que fazer isso era o Exército, ele falou da Polícia Federal. Essa parte tu viu? O cara que tinha que fazer isso é a Taurus, é uma empresa privada, cara. Sabe? A Taurus que colocou a sociedade em risco em toda essa história, tá, pra começar. É a Taurus que tem que ter segurança privada pra fazer esse tipo de operação, sabe? E é a Taurus que tá correndo todos os riscos do empreendimento, é... É o negócio da Taurus, é esse, cara. E o pior de tudo é tirar gente que tava fazendo salvamento, tirar barcos que tavam pra salvar pessoas, que eram pra tá salvando crianças, pra tava defendendo interesses particulares, né, dos bonitos. Então, assim, ó, cara, se isso aí não tiver uma apuração adequada com responsabilização dos diretores da Taurus, cara, é uma vergonha isso aí, cara. Ô, meu, mas só tem uma coisa, se não fosse a Globo... A gente só tá rindo aqui porque, poxa, depois do episódio contado, é surreal, então, total... Mas é muito grave isso aí, cara, é muito grave. Cara, se a Globo não tivesse aparecido, provavelmente eles nem teriam publicado essa história porque não iam ter coragem, porque as pessoas não iam acreditar. Ia ser a história da F-35, né, cara? É, do Pepe, né? Exato. Não tem como provar, né, cara? Vamos ver o desfecho aqui, ó. É inicial qualquer? É, e o que mais... Eu acho isso tudo muito uma história maluca essa. É maluco, é maluco. E o que é mais maluco é as declarações da Taurus agora e da polícia dizendo que desconheciam, que tinha civis lá, que ainda... Sendo que a gente aparece no Fantástico. A gente tá no Fantástico, tá lá. Eu peguei meu celular, eu fiz filmagens, porque, né, se acontecesse uma coisa que a gente tenha gravado, eu tenho essas imagens. Não, é... Surreal, né, cara? Surreal mesmo, assim, né? É um caso... Caso de polícia, cara. Caso de polícia. E... Mas vamos ver no que vai dar, né? Eu não sei, cara. Quem é que teve a ideia, será brilhante, né, de fazer todo esse roteiro aí, né, cara? É, o que vai acontecer, eu acho que a mulher vai assumir sozinha, porque se juntar mais gente, vai dar crime organizado, né? Quadrilha. Vai dar formação de quadrilha. E aí, sim. Se ela disser que é que mandou ela fazer isso. Pois é, porque... Se tu vai pensar, né, cara, por que fazer toda essa operação, por que envolver civis, né, cara? Ó, e isso aqui, cara, que o Carlos tá falando, é uma verdade, cara. Isso aqui é uma verdade, cara. Exatamente. Tu não viu aquele... O próprio policial que tentou o concurso lá do BOP, é BOP? Lá em Brasília? É BOP? Não, é o... Sei lá, da polícia especializada lá em Brasília. Tu viu a tortura? O cara sofreu, né? Isso que era policial. Tu imagina se fosse um negro da periferia. Sim. Tem milícias muito fortes dentro do judiciário, dentro da polícia. Com certeza. Não, é verdade isso aí, né, cara? A Eloneida aqui, ó. Tantas armas para quê? É a Taurus, né, Eloneida? A Taurus é uma das maiores empresas de fabricantes de armas do Brasil, Eloneida. E ela é aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, acho que era nesse... Pô, se estava no aeroporto era para ir para algum lugar, né? Obviamente, né, cara? Mas vai saber para onde? Se é para a Ucrânia, se é para Israel, se é... Israel. O Brasil mesmo. Por que eles queriam te tirar dali? Por que não podiam só deixar as armas no lugar se elas não estavam molhando? Por que queriam te tirar logo dali? Deve ser que tem que entregar logo, né? Na realidade, era uma carga que estava chegando, provavelmente, né? Sim, mas por que que ela não poderia ficar parada ali? Se estava em lugar seco? Pela questão... Deu roubar? É, o medo, acho que era esse, que alguma quadrilha, alguma, né... Sim, mas eles podem mas eles podem botar uma... Podem fazer todos os negócios, botar snipers, botar polícia federal, mas o escambal... Mas não pode botar um segurança no aeroporto para ficar cuidando das coisas? Ah, pois é. Aí é que tá, né? Botar o estádio lá, o nosso amigo lá para cuidar. Aquilo lá não deixa ninguém passar. Ó, o Orlando Balbino pergunta se cada um ganhou um fuzil. Carlos Gilberto... Tu viu ali, tu viu a... Não sei se tu viu ali a resposta do Stalin, cara. Diz que não está podendo teclar. O Thiago Gomes aqui, ó. Seria armas que o Bozo e a Taurus estariam mandando para o Zé Linsk. Pois é, o Stalin antes botou ali, né? Que tem que ir para o banheiro para... Diz que tá tudo bem, né? Que lá no bairro Maria Regina, que é o bairro que ele reside lá de Alvorada, não alagou. Mas para teclar tem que vir para o banheiro, pois botaram câmara de segurança para vigiar o segurança. Ô, trabalhador! Isso é a vida do trabalhador, né, cara? Isso é a vida do trabalhador, cara. O Stalin é... Desculpa estar dando risada, né, cara? Não. O Stalin é... É sensacional ter o Stalin no chat, porque assim ele... Explicita o que é a vida do trabalhador, né? O cara não tem direito a dar uma tecladinha ali, mandar um WhatsApp nem para a família, né? Se o cara pegar ali para mandar um... Oi, querida, tá tudo bem, tá muito frio aqui, mas eu tô bem aqui no trabalho, ele já vai ser punido, né, cara? É pelo canalha do empregador dele que botou câmaras para fiscalizar os... Não, é para... Ele tá dizendo que é para a segurança dele. É para a segurança, para ele ficar seguro. Ele fica olhando... Ele deve ficar olhando o vídeozinho dele mesmo para se fazer a segurança dele próprio, né? Olhando pela... Os caras devem ter uma central lá que ficam cuidando. Ah, que ficam controlando... Se deve ter um outro que controla, né? Claro, mas é claro, é isso aí, né? Essa é a vida do trabalhador, é isso que eu tô dizendo, né? Já não basta ser explorado, já não gasta ganhar uma enxaria, já não basta ter que, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar de sol a sol, mal tem tempo de... de se alimentar e tomar um banho quando eu cheguei em casa, ainda é vigiado pelo patrão. Ah, é, brabo, né, tia? Mas o Stalin tá bem, porque se não alagou a casa dele, né, cara? Tá com água, tá com luz, deve estar com... Se não alagou, deve estar com água com luz, mas a gente não espera, né? Já estamos grandes, né, o Stalin? com a Tereza, Tereza Villela aqui, ó. Estranho isso, dessa carga de armas que eles tinham tanta pressa em proteger. É, tanta pressa de tirar dali. Para onde será que ia? Três pontinhos. É, isso que eu queria saber. Ai, ai. Tereza. Tereza.